Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires atualiza serviço no programa orçamental de Nenri Jundrua, Ruanulo Reis em Rua e o setor eletrificação, B, no infraestrutura, do primeiro-ministro, Taur Matarroa. Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires atualiza a quarta-feira, serviço no programa orçamental de Nenri Jundrua, Ruanulo Reis em Rua, o primeiro-ministro de Nenri Jundrua e a Palácio do Governo. Lembro, apoio ao encontro, Salvador Pires Nian, o primeiro-ministro, acompanha o presidente do Conselho de Administração, Instituto de Gestão e Equipamentos, presidente do Conselho de Administração, Eletricidade Timor-Leste, no presidente do Conselho de Administração, B, Timor-Leste. Ministro de Obras Públicas, Teten, programa continuação, Batinane, o ministério na Fata Empresta e o setor eletrificação, B, infraestrutura, no selucão. Atualizé o serviço de Nenri Jundrua em 2021, nós fizemos um plano de atividade, e tivemos um programa de orçamental de 2022, e nós fizemos um programa de atividade em 2022, e nós fizemos um programa de atividade em Rua, e o setor de Nenri Jundrua, e a cidade de Nenri Jundrua, nós fizemos atividade em Rua, e também a cidade de Nenri Jundrua, nós fizemos הוא Lága-Bagia, dadoi o Nenri Jundrua, o processo de verificação no processo de administração, afina o vício de atividade, o processo de tenderização. Reabilitação da estrada Lága-Bagia, Ministério Lága-Bagia, O que é isso? para financiar o ato do BNM, e também para atender a direção do CNA, espero que a gente possui o BNM, e também para o nosso orçamento, e para o nosso orçamento geral de 2021, para promover a construção. Entretanto, o projeto do BNM implementa uma instalação da linha de eletricidade, o projeto de melhoramento do BNMOS, do posto administrativo, no programa CIRACELU. Nuno Marais, Alexandre Dos Santos, RTT Li.